Esta é a Dolarama. Aqui, quase tudo custa um dólar. Vamos lá dentro dar uma passeadinha e ver como é que funciona. Higiene pessoal. Mostrando rapidinho, tem muita coisa. Produtos para casa, tem muita coisa, ferramentas. Animais de estimação também estão aqui. Brinquedinho para o pet. Para não pet. Brinquedos infantis. Tasta, decoração. Brinquedos. Comida, qual. Produtos de amenagem, limpeza, cozinha. Produtos de amenagem, limpeza, cozinha. Coisa. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.